Saiu-te! Saiu a lista! Ai, mas com menos, né? Chama a vinheta! Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Ito. Eu sou o Pepe. Neste vídeo, vou que... Um dos maiores mistérios da atualidade, do jornalismo brasileiro. Como que essas listas do Tite 55, pré-convocados pra Copa aí, vai vazando de pouquinho, ou vazava tudo, ou não vazava nada, né? Mas eu quero fazer duas colocações antes de começar. A primeira de todas é... Eu quero elogiar o Rafael Fittilins. O quê? Pelo vídeo do Mason Greenwood, que tá uma catotinha aqui, ficou lá e... O vídeo todo! Uma delícia de uma catotinha bem no cantinho. Muito obrigado. Respirando gostosamente. Acontece, né? É. Acontece. Às vezes aparece aqui e lá, respira. É verdade, é verdade. E o Pepe é experiente nisso, que sente a catotinha presa ali. Até o desvio, né, meu? Ele não respira desse lado e a catotinha fica presa. O outro é que o Goat está saindo vídeos, né? Exato. Então vai lá no Goat, vídeos quase todo dia. Soltou ontem, soltei hoje. Vídeos pra você se deliciar de curiosidade de futebol, tá certo? Então vai lá no Goat e o nosso link é no Telegram, o link tá aqui na descrição, o grupinho. Já tá com 3.100, vamos a 4.000. Vamos chegar a 4.000 cabeças. Meu sonho é 100.000. Eu quero ganhar a placa de 100.000 inscritos do Telegram. Tem placa lá, será? Não sei, mas vai ter que ter, a gente vai mandar fabricar. Bora. Vamos lá, o que esse vídeo vai falar? A gente vai falar sobre jogadores que o Tite convocou, botou na pré-lista, que ele nunca tinha convocado ou foi testado por ele nesse ciclo de seleção brasileira. É obviamente que alguns que a gente vai citar aqui também já foram até convocados, mas jogaram um pouco ou não chegaram a jogar, a entrar em campo. Então a gente vai chegar a ler esses jogadores aí. Essa lista... Ou de quem estava descartado. É, mas qual que é a veracidade desses vazamentos também? Porque o Tite não vazou, não deixou todo mundo saber quem eram os curtos. Eu acho que são os próprios clubes falando, porque você tem que avisar o clube, né? É, muitas seleções mostraram lá, os 55 são esses aqui, tá aqui, né? Mas o Brasil, como na última Copa, também não quis mostrar. E aí o Tornada começa a pipocar. Tanto que pipocou semana passada alguns do Flamengo, e agora tem mais caras do Flamengo. Pois é, estranho. Então a gente vai falar desses caras, tá? Primeiro são os dois goleiros. Os dois goleiros a gente já tinha certeza, inclusive estava na nossa pré-lista. A gente tirou um para botar o Cássio, que é o Everson. O Everson a gente removeu, falou, bom, ele vai pelo jeito que o Cássio está jogando, acho que ele vai deixar o Cássio aí. Mesma idade do Everton, não é? Então eu acho que... Não, mas ele botou o Everson mesmo. A gente põe porque o Everson esse ano com o Atlético... Não foi bem. Tanto quanto o próprio clube dele, esse ano foi um ano bem cocô do Everson para o Atlético Mineiro. E o outro é o Santos, que a gente já esperava. O Santos foi campeão olímpico, gente. É um goleiraço. A gente até conversa aqui. Por que o Flamengo está atrás de outro goleiro? Não faz sentido. Fazer sombra. Fazer sombra? Tipo, um baita goleiro. Que nível de seleção argentina? O que é o guarda-sol, meu irmão? Faz sombra. Fazer sombra? É lógico, tem que ter um goleiro bom na reserva também. Mas assim... Tem o Hugo Peteca lá, meu. Mas o cara não gosta não. O Hugo Peteca é promissor. Eu quero o Hugo Peteca no peixão. Vem para o São Paulo, o Hugo Peteca. Pode ser também, pô. Pode ser. O Flamengo é... Está atrás do Walter de novo. Esperar ficar um pouquinho mais velho, está aí atrás. Mas fala que o John vai tentar de novo. Porque o Santos falou que libera o John agora. É, paga lá. Paga? Vai lá. Paga. Aí vamos para a surpresa. A primeira delas. O Rodinei. O Rodinei está nessa lista. É uma surpresa, mas todo mundo pedia, né? Porque está num momento legal, jogando bem. Jogou muito a final da Libertadores também. Foi, foi seguro. Está forte fisicamente. Forte. E você vê que tem uma conversa, que foi o Davi Luiz, que falou que quando chegou no Flamengo, via um lateral com muito potencial, mas que não explorava todo esse potencial dele, que é justamente o Rodinei. Que aí o Davi Luiz começou a falar, vou chegar mais cedo para treinar com você, para você ter mais ímpeto, para você ficar melhor. E que o Rodinei passou a evoluir muito e virou um lateral completo. Evoluiu. Mas foi a ajuda do Davi Luiz. Então palmas para o Davi Luiz. Então o Rodinei é mais um. Ex-virjão. Mais um. Transou? Foi com você? Para você saber? Não vou, não posso revelar. Mas errei, virjão. Você viu que mevou lá no Davi Luiz? Mevou. Mas é muito bom, muito bom. Bom, o Rodinei é o primeiro a sair ali. Outro que é surpresa é o Vitão, o zagueiro do Internacional. Eu quero o... Bom. Que comia alta. Aquele ali já, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, se aconteceu eu não estou sabendo. Porque ela está estranha. Ele ficou meio estranho. Esse aí, daqui a pouco ele namora o cara. Não por ser contra, tá? Ele vai namorar um cara, porque vai hypá. Porque quando você começa a esquecer, ele começa a fazer coisas bizarras. Sim. Não, o peito na frente dos meus amigos. Nossa. Nossa. Que bom, né? Tava aqui antes do vídeo, eu soltei um aqui no Rafael. Eu peidei no vídeo aqui, mano. Eu peido em vídeo, sabe? Ô, Vitão, pelo amor de Deus. Nossa, para sair na revista. Olha, o Vitão diz que peida. Quando ele se sente, eu vou lá. Ah, eu sou contra essas convenções sociais. Ah, Vitão. Agora o Vitão do Internacional, muito bom zagueiro. Mas não vai para a Copa, tá, gente? Mas está aí na pré-lista, né? Outros que a gente já considerava até descartados. O Felipe, que está na terra de Madrid. É, descartável, mas para estar na lista... Não, eu digo que estavam descartados para ir para a Copa do Mundo. Está na pré-lista. O Léo Ortiz, que foi até para a Copa América. Mas o engraçado é que o Léo Ortiz foi convocado várias vezes e ele não entrou em campo pela seleção brasileira. Mas pelo menos foi observado. Se precisar de um incêndio lá, tem um cara lá e vai. É. A mesma coisa vale para o Nino, né? Do Fluminense. Acho que deles aqui é o que menos tem chance. E o Lucas Veríssimo volta a estar na lista. O Lucas Veríssimo voltou para o Benfica. Até se machucar, ele provavelmente seria o quarto zagueiro, né? A vaga que provavelmente vai ser do Bremer agora. E o Lucas Veríssimo voltou para a lista, jogando bem pelo Benfica. Voltou a ser titular. O Benfica muito bem na temporada. Tanto no Campeonato Português, quanto na Liga dos Campeões. Vai ser importante para o resto da Champions. Vai ser importante, cara. O Lucas Veríssimo é muito bom jogador. Caio Henrique. Esse aqui a gente pediu. Possivelmente é um lateral da Espanha. O Caio Henrique está vivendo um dilema. Se o Tite não... A gente não, né? Acho que não vai chamar. Mas o próximo treinador da Seleção Brasileira, se não chamar o Caio Henrique aí logo, vai perder para a Espanha. Não, então. O Caio Henrique veio um dilema por quê? Porque ele tem a cidadania espanhola. Ele mora lá desde muito novo. E também tem a cidadania brasileira. Afinal, né? Ele nasceu no Brasil. Afinal, sim. Então, o que ele está esperando? Ele quer jogar a Copa do Mundo. Essa? Se vier a convocação das duas, ele vai escolher o Brasil. Sim. Mas se o Brasil não convocá-lo e a Espanha convocar, ele vai para a Seleção Espanhola. Então, a única chance dele defender o Brasil sem que a Espanha atrapalhe é da Espanha também não convocar e ir para essa Mundial. Se convocar agora e o Brasil não convocar, a gente vai perder ele para a Espanha. É isso, tá bom? Então, esse é o dilema de Caio Henrique. Ele prefere jogar pela Seleção Brasileira, mas se chamar a Espanha, velho. Não tem como. Outro lateral esquerdo nessa lista, a gente já comentou semana passada, é o Felipe Luiz, que diria que pode ir até com um meio de comissão técnica. Mas, assim, pelo que a gente sabe, o Felipe Luiz, além de ser um grande jogador, realmente, acho que de geração aí, é um dos grandes laterais. Ele e o Marcelo foram ótimos laterais. E para a Seleção, numa boa, o Felipe Luiz foi mais lateral. É um cara que foi iniciado igual o Wallace, que tinha blog. É verdade. O que o Wallace está lendo. Sim. Wallace Reis. O Felipe Luiz, para a Seleção, ele foi jogador melhor do que o Marcelo, infelizmente. E para levar um velho para ser apoio, eu prefiro o Felipe Luiz do que o Daniel Alves. Prefiro o Felipe Luiz do que o Daniel Alves. É um baita do cara. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz, num cargo de comissão técnica, ele seria muito mais, entenderia muito mais do que se esse cargo fosse para o Daniel. E o Daniel quer jogar a Copa. Tanto que foram ver os treinos dele no Barça B, e falaram, nossa, ele está voando aqui. É, que ele está treinando no Barça B para estar em nível de jogar a Copa. Exatamente. Outro, meio campo, Danilo. Danilo foi convocado pelo Tite, não entrou em campo, mas está na pré-lista. A mesma coisa vale para o João Gomes, do Flamengo, que também está nessa pré-lista. Mas não chegou a ser convocado. E o André do Fluminense, que também está nessa pré-lista, sem ter sido convocado. É, jogadores que estão aí, se precisar, mas não vão ser chamados. O Luiz Henrique, que a gente comentou no outro vídeo, do Betis, tá bom? Que também não foi convocado nenhuma vez, mas está jogando bem no Betis. Pelo menos foi o William José, né? Não. E o Gabigol. Ah, o Gabigol não é surpresa. É surpresa porque assim, eu já considerava o Gabigol carta fora do baralho. É, mas essa lista vai todo mundo, né? Mas assim, eu já considerava ele descartado para ir para a Copa do Mundo. Mas o fato é, o desempenho dele nos últimos meses foi crescendo sim, mesmo não sendo camisa 9 centroavante. E agora ele vai ser o 10, hein? Vai. O Zico liberou. O Zico falou. Pode liberar. Se o Zico liberou, está liberado. Mas também tudo que ele conquistou aí, o tamanho dele no Flamengo, eu acho que ele merece. Também o Diego, eu devia ter liberado a camisa 10, né Diego? O capitão pátria do bingão. Só vai lá para... É o Diego Martins, Ele quer tirar foto, não ajuda mais nada. O Pedro vai ser o 9, né? Vai trocar. O Gabigol 10, o Pedro 9. Então assim, o Gabigol eu já considerava descartado para ir para a Copa do Mundo. Vem, vem comer um salário no Santos, o Diego. Que não. Tem a fundação, a fundação do clube. Ah, chega, chega. Não se falar que quer ser aceita, você é uma vagabunda. Se for dentro da realidade financeira, vai lá. Ué. Ah, é uma p*** mesmo. Pepe, Pepe. O cara não está jogando faz uns 3 anos. Camacho. O cara não joga faz 3 anos. Camacho. Tá bom, vem na realidade do Santos aí, vem pagar 150 pau para o futebol. Ah, 150 eu sei. Você é louco. Que isso, Rafael? Retrocesso. Retrocesso. Vamos pensar para frente. Vamos pensar para frente. Não, meu mod é Miguelito. Você é uma vagabunda mesmo. Eu quero Miguelito, é de cara. Jogou no Santos há 20 anos atrás, pode vir. Vem para o peixão. Mas o Gabigol finaliza essa lista aqui, é lógico. Tem o Pedro, tem o Everton Ribeiro, que a gente já está... Já, já vai pipocar mais gente aí. Falta menos de 20 dias para a Copa. Com certeza aí, mais uns 10 dias. Tem mais uns 15 caras aqui para a gente comentar. Agora, quem vazou, isso aí deve ter sido os próprios clubes que ter vazado esses nomes aí. O que eu fiquei surpreso mesmo. Rodinei, eu fiquei surpreso. O Vitão foi o que ele deixou mais surpreso. Ah, mas aqueles caras que ele chama para... Mas assim, o Vitão não fazia nem sentido pelo que ele vem chamando. Agora, Kai Henrique, João Gomes e André, por merecimento mesmo. Vitão, muito bom. Eu acho que temos esses aqui. Cadê o Alemão do Inter? Mais uns 10. O resto aí, faz o Niduritê nos times do Brasil aí. Eu duvido que vai pipocar uns caras de time e nada a ver aqui. Agora, quem eu sinto falta mesmo é o Joel, que podia estar nessa lista. Pode ser. Tem surpresas aí. E o Dudu do Palmeiras. Poderia, o Dudu do Palmeiras está jogando bem de novo. Joga. Podia estar, sabe quem mais? Está jogando bem pra caramba. Está aqui? Uma boa? Henrique. Tyson. Duvido não. O Henrique já pode. O Henrique, se não tiver nessa pré-lista também aqui, tivesse esse cara solto aí também, é besteira. Henrique e Vitor Rock. Podia pôr só para, tipo, algum leque ficar inflado. Henrique e Vitor Rock. Estava na minha pré-lista. Tem que estar. Mas é isso. Eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Faz um pouco por. Quais serão os próximos nomes pipocados dessa lista do Tite? A gente se conhece. Lembrando que segunda-feira, segunda-feira, a gente vai fazer uma live durante a convocação para a Copa do Mundo. Durante a convocação final. É a convocação final. Só nos 26. Exatamente. Então a gente estará aqui. Será que vai ter alguma surpresa? Acho que não. Além de estar aqui. Você acha que vai ter alguma surpresa? Acho que não. Gabigol seria surpresa. Seria surpresa. É, considerando que Gabigol e Rodinei são surpresas. É. Além de estar aqui na segunda-feira, a partir das 8 da noite, estaremos numa live na MField, que é do parça do Neymar. Eu quero ser parça do Neymar. Do Gu. E vamos fazer uma live junto com ele e com o do Menezes. Tá certo? Então o Futirinhas estará presente nessa live na MField também. Tá certo? Inclusive, MField, compra o Futirinhas. Estamos a ver. Compra. Pode me comprar. Não, não. Não, depois que ele comprou. Não, compra. Mete patrocínio. Tá. E estamos aqui trabalhando. Exato. Tá certo? E é nóis. Beleza? Tamo junto até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo. Tchau.